Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou me arrumar pra sair com o boy que virou o meu noivo Então hoje nós vamos ter uma noite picante e eu vou se arrumar juntinho com vocês Eu vou tomar um banho que eu tava arrumando em casa E já volto pra começar a se maquiar aqui junto com vocês Mostrar o lookzinho e mais à noite eu vou mostrar tudinho que eu vou usar Pra essa noite picante Bora lá tomar um banho Banho tomadinho, meus amores Agora eu vou fazer as minhas unhas que tá precisando E já vou até tomar um viozinho Porque hoje é noite pra noite Está na finaleira já Por isso que eu já vou tomar Que delícia Agora eu mesma vou fazer as minhas unhas Porque não vai dar tempo, não deu tempo de marcar horário com ninguém Um brinde então pra mais nova noivinha do pedaço Pra quem não viu o pedido de casamento que eu recebi no meu aniversário Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Agora eu vou lixar Essa daqui que fez o favor de quebrar bem na hora que eu tava gravando Bom gente, essa é a cor que eu vou usar hoje É uma marca que eu gosto bastante porque seca muito rápido Então vamos lá começar a pintar Bom gente, essa é a cor que eu vou fazer Acabei gente Bora começar então essa make babado pra noite de hoje Bom gente, essa é a cor que eu vou fazer Olha essa pele Baba Baba baby, baba Só com base também, né? Vamos combinar A base Transforma Aproveita e já me segue lá no Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Que lá eu posto vários videozinhos legais E fala que você veio aqui do canal E vai estar sempre bem vinda, tá bom? Somos uma família, gente Também podem me mandar sugestões de vídeos Nos comentários Que eu vejo o que eu faço, tá bom? Eu arrasei, vai dizer Se deixar, gente, fica até de madrugada passando o rímel Vai ficar até aqui na sobrancelha os cílios Olha como eu vou mostrar pra vocês Como pigmento Como pigmento Só bem E pronto, gente Agora eu vou lá me arrumar Pra mostrar o resultado final pra vocês Tá bom? Já volto Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei pra usar nessa noite picante Vamos começar com esse É louca Tanana louca Que é um gel que passa lá E deixa louca Olha, gente Uma gatinha na capa Já tô louca pra usar Agora Esse Max Babalo De morango Pra ficar doce A relação Se não é que vocês me entendem Gente, isso daqui Eu tô louca pra usar Pra ver se vai funcionar É um melzinho Que coloca no drink Eu vou colocar E falam que Depois de duas horas Tem que ser duas horas antes Pra dar o efeito Ó Mel Melzinho Arábido prazer Vou mostrar agora pra vocês A lingerie mais bonitinha que eu tenho Eu acho ela uma graça Começando com a parte de baixo Que é Essa calcinha bem Rendada Com esses detalhes Ela é rosinha Com branco E combina super Com a minha cor Então, olha Que coisa mais linda Será que eu vou arrasar? Olha a parte de cima, gente Que coisa mais linda Fica linda demais no corpo Assim não dá de ver muito Mas eu vou ver se eu tenho uma foto Com ela Só da parte de cima Pra mostrar pra vocês Mas fica a coisa mais linda No corpo Hoje eu não te promete Agora eu vou lá me arrumar Mostrar o look Pra vocês Gente, estou pronta Olha essa make Combinou super comigo Eu amei Bem simplesinha Mas do jeito que eu gosto Agora eu vou mostrar o look Pra vocês Olha, gente Que look babado Que coisa mais linda Bem gringo Eu amei Já estou pronta Pra arrasar E esse foi o vídeo de hoje Gente, se arrume comigo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixa o like Se você gostou do vídeo Um beijo E até o próximo Tchau E até o próximo